Santos recebe confirmação animadora sobre Nova Vila Belmiro e bastidores vazam. O Peixe vive uma situação financeira complicada e isso pode ajudar muito o clube a arrecadar valores para seus cofres. Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. O Santos só voltará a campo na temporada no Clássico contra o Corinthians no dia 21 de junho, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, em reação da tabela da Liga Nacional, o Peixe está no 13 lugar com 4 pontos de vantagem para o rival. Vale destacar que a Liga Nacional é a única competição que o alvinegro praiano disputará no segundo semestre. O time da Baixada Santista foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e, na sequência, também caiu na fase de grupos da Copa Sul-Americana e nas oitavas da Copa do Brasil. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado. Continuando com a notícia. Em contrapartida, no extracampo, o Peixe está muito animado com uma confirmação animadora sobre o novo estádio do Santos. O clube e a W Torre estão em busca de interessados no naming rights do estádio. As partes envolvidas ficaram muito animadas com a situação, segundo o UOL. Ainda conforme a matéria trazida pelo site, o custo para as obras ficará por volta de 300 milhões de reais e o que animou a diretoria Santista é o fato de que os valores arrecadados com o naming rights não sejam gastos com o projeto de construção. É fato e de conhecimento geral que o Santos tem muitos problemas financeiros. Além da situação da nova Vila Belmiro, o clube tem negociações com a QSI, do dono do PSG e ainda deve negociar jogadores na próxima janela de transferências. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.